Quando o teta é zero, quanto é o raio? Quanto é o raio? Menos A. E ela vai sendo percorrida assim. Ela começa daqui, quando o teta é zero. Aqui, quando o teta é zero, eu começo de onde? Desse ponto. Aqui, quando o teta é zero, eu começo de onde? Desse ponto. E o teta vai aumentando, o raio é negativo. Você passa uma hora que o raio é positivo. Então, o sentido de percorrer é esse aqui. Ok? É o mesmo sentido. É, é o mesmo sentido. Agora. R igual a A cente de teta. Com A positivo. Ipa! Ainda bem que não havia papel aí. R igual a A cente de teta. Com A positivo. Quando o teta é zero, já dá pra perceber como é que vai ficar essa conferência? Quando o teta é zero, quanto é o raio? Zero. E quanto o teta é pi sobre dois? Quando o ângulo é pi sobre dois, quanto é o raio? Raio A. Raio A, que é o maior valor pro raio. Você concorda? Então, tá aqui. Raio A. Digamos que essa medida é A. Então, a circunferência tá assim. Entenderam? Ela tá disposta dessa forma aqui, percorrida assim também, com o teta. E o outro caso é qual? R igual a quanto? Menos A cente de teta. Vamos saber isso rápido, tá? Concluir isso rápido. Com A negativo. Já que nós vamos trabalhar com essas curvas aqui. Quando o teta é zero, quanto é o raio? Zero. Zero. E quando o teta é pi sobre dois, quanto é o raio? Menos A. Então, você já sabe onde é que tá. Onde é que tá ela? Olha lá aqui. Os eixos auxiliares. Então. Ela tá assim. Tá? A circunferência. De raio A sobre dois. O raio é A sobre dois. Centrado na... Olha aí. Também. Sendo percorrida. Sendo percorrida, vem. Vem, né? Zé. Percorrida nesse sentido. Entenderam aí? Tá? Espero que tenha entendido. Agora vamos ver uma outra curva em coordenadas polares. E saber como é que ela se comporta. Ó. Deixa eu apagar tudo pra começar daqui. Então. Ó. 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 Tchau. Essa curva aqui, conhecida como limaçom, R igual a 1 mais 2, com a centana. E a tabela de novo, θR. Está θR para no... θR. Por enquanto, estamos só desenhando as figuras, depois tem o cálculo. Calcular a reta tangente, coordenadas polares, calcular a área de uma curva fechada em coordenadas polares e outras coisas mais. R igual a 1 mais 2, com a centana de θ. Quando o θ é zero, quanto é que vale o raio? 3. 3. O cosθ é 1, o raio é 3. Quando θ é π sobre 6. Não vou usar nem o π sobre 6. Passar logo por... É, eu vou usar o π sobre 6. Vou usar o π sobre 6. Interessante. π sobre 6. Quanto é o raio? Quanto é o cosθ? 3. Raiz de 3. Então quanto é que fica? 1 mais raiz de 3. π sobre 4. Quanto é o raio? 1 mais raiz de 2. Repare que acontece o que se espera que aconteça. O cosseno vai diminuindo com o θ aumentando, de 0 a π sobre 2. O cosseno decresce de 1 a 0. Então o raio decresce. Tá? π sobre 3. Quanto é o raio? 2. E π sobre 2. Quanto é o raio? É 1, não é? Cosseno é 0. Um raio é 1. Tá? Vê. Ok? Depois do π sobre 2, vem qual? 2π sobre 3, não é? 2π sobre 3. Legal. 2π sobre 3. Quanto é o raio? π sobre 3, o raio é quanto? É 0. É 0. Quanto é o cosseno de 2π sobre 3? Menos 1. Cosseno de 2π sobre 3 é menos 1. Hã? Desculpe. Menos 1 meio. Menos 1 meio, vezes 2 aqui dá menos 1. 1 somado com 1 dá 0. Menos 1 meio. Tá? O cosseno de π sobre 2. Cosseno de 3π sobre... Cosseno de π é que é menos 1. Tá? Depois de 2π sobre 3, vem o 3π sobre 4. Quanto é que dá? Quanto é o cosseno de 3π sobre... Então fica 1 menos raio de 2. Então fica 1 menos raio de 2. O cosseno é menos raio de 2 sobre 2, que é dar logo a resposta, é 1 menos raio de 2. Depois do 3π sobre 4, vem quem? 5π sobre 6. 5π sobre 6. Quanto é? 1 menos raio de 3. Né? O cosseno de 5π sobre 6 é menos raio de 3 sobre 2. 5π sobre 6. Vai pra qual? Vai pra qual? Pi. Então, continuando aqui. Pi. Então quanto é o raio? Cosseno de π é menos 1. Então o raio é quanto? Menos 1. Então olha aqui, como é que fica essa cuba. Eixo polar. Aqui o eixo polar. Esses eixos auxiliares... Aqui a origem, tá? Origem do eixo polar. Tá? Ó. Tá? Tá? Aqui a origem do eixo polar. Então vamos lá. Teta é zero. Quanto é o raio? 3. Dizendo que aqui é 1. É 1. 2. 3. Teta é zero. O raio é 3. A curva passa por esse ponto. E aqui os eixos auxiliares, ó. Os eixos auxiliares. É o pi sobre... Correspondente ao ângulo pi sobre 4, certo? Aqui, qual é esse ângulo? Eu sempre boto. Qual é? Pi sobre 6. Depois. Pi sobre 3. Tá? Pi sobre 3. Tá mal desenhado, mas... Enquanto aí... Aqui. Pi sobre 4. Aqui. Né? Pi sobre 4. Aqui. 2pi sobre 3. E esse aqui é o... 5pi sobre 6. Hã? Aqui é quanto? 3pi sobre 4. Tá? Tá com a saída aqui, ó. Agora. O raio, ó. O raio. Qual é a primeira vez que o raio dá zero? Qual é? É quanto? 2pi sobre 3. O raio dá zero aqui. Tá? Tem hora que o raio é 2. Quanto é que o raio é 2? Quanto é? Aqui, ó. Aonde? Quando é que o raio é 1? Quanto é que o raio é 1? No pi sobre 2. Então ela passa por aqui. Tá? No pi sobre 3, quanto é o raio? Raio é 2. No 2pi sobre 3, o raio é quanto? O raio é zero. Então ela vem pra cá. 2pi sobre 3, o raio é zero. Até lá. Pra cá. Significa que ela faz isso. Ela sai daqui. Ela sai daqui. Faz isso. Faz isso. Aí vem pra cá. E, ó. Reserva. Aí tem os raios negativos, não tem, ó. No 3pi sobre 4, quanto é o raio? 1 menos raio de 2. No 5pi sobre 6, quanto é o raio? 1 menos raio de 3. O raio, ele tá aumentando negativamente, não tá? Tá aumentando, mas tá aumentando em intensidade, em tamanho, mas por valores negativos. Tá certo? Ele sai do zero, ó. Aqui, nesse ângulo, o raio é zero. Nesse ângulo aqui, quanto é o raio? O raio é... 1 menos raio de 2. Depois, 1 menos raio de 3, você vê, em valor absoluto, tá aumentando, não tá? Mas é negativo. E depois, o raio é quanto? Menos 1. Então, ela passa por aqui. Sinal que ela faz isso. Entendeu? Entendeu, ó. Nesse setor aqui, ó. Nesse setor que vai daqui pra cá, o raio é o quê? Negativo. É medido do outro lado. Qual é o setor onde o raio é positivo, mas tá decrescendo? É o setor que vai daqui até 2π sobre 3. O que você acha que acontece depois? Por exemplo, o próximo ângulo. O próximo ângulo seria... Vamos colocar... Vou só indicar os ângulos aqui, mas você já deve ter percebido o que vai acontecer. Ó. Continuação aqui. Que ângulo é esse? Qual é? 7. π sobre 6. Que ângulo é esse? 5. π sobre 4. Que ângulo é esse? Hã? 4π sobre 3. 4π sobre 3. 4π sobre 3. Tem o 3π sobre 3, né? 4π sobre 3. E que ângulo é esse? 3π sobre 3π sobre 3. Vamos colocar aqui, ó. Quando o ângulo é... 7π sobre 6. Quanto é o raio? O raio vai ser o mesmo raio do 5π sobre 6. Porque esses dois ângulos, eles têm o mesmo cosseno. Então, quanto é o raio? Quanto é? 1 menos raio de 3. O próximo ângulo, qual é? 5π sobre 4. Esse ângulo e esse, eles têm o mesmo cosseno. Então, quanto é o raio? 1 menos raio de 2. Ó, o raio já tá... Valor negativo e valor absoluto está o quê? Decrescendo. Decrescendo. E o próximo ângulo, quanto é? 3π sobre 4. 4π sobre 3. Hã? Opa. 4π sobre 3. 3π sobre 3. Obrigado. 4π sobre 3. 4π sobre 3. Aí, quanto é o raio? Quanto é? Esse ângulo e esse, eles têm o mesmo cosseno, que é menos 1 meio. Então, o raio aqui também é 0. Então, quando eu vou daqui pra cá, tem que ser... Quando eu vou daqui até aqui, o raio vai de menos 1 até 0. Simetricamente, tá? Em relação ao que foi feito. Então, a curva, ela aqui satisfaz isso. Ela aqui também, o raio é 0. Cadê? Aqui. E depois? Porque você tem os próximos ângulos. Ó, quais são? Você tem esse aqui, que é o... Qual é? 5π sobre 4. Tá certo? Muito bom. Qual é esse aqui? Qual é? 1. Qual é esse aqui? Qual é? Qual é esse ângulo, hein? Que é a continuação desse aqui, ó. 5π sobre 3. Hã? Não. 5π sobre 3 é aqui, ó. Esse aqui é o 5π sobre 3. Qual é esse? Nã? Qual é esse aqui? 5π sobre 3. Qual é esse aqui? Use π sobre 6. Quanto? Aqui. Aqui é 7π sobre 4. Obrigado. 7π sobre 4. Tá? E aqui, sim, é o 5π sobre 3. Tá bom? E aí, quais são os valores? Por exemplo, tem o 4π sobre 3. Tem o 3π sobre 2. Quanto é o raio? Quanto é? Hã? Quando for 3π sobre 2, quanto é o raio? Quanto é, gente? 3π sobre 2. Quanto é o cosseno de 3π sobre 2? Não. Quanto é o cosseno de 3π sobre 2? É zero. Então dá quanto o raio? 1. Então, ó. Significa que quando eu vou daqui pra cá, o raio vai pra onde? Vem de zero, né? E tangencia, depois nós vamos ver. Ele vem de zero até quando? Até 1. E depois, a curva continua aumentando, ela vai se fechar. Por esses valores aqui. Deixa eu ajeitar aqui. E fecho. Essa é a limaçom. Se não, vejamos, ó. 3π sobre 2 é 1. Quanto é o raio no... 5π sobre 3, que é o próximo. 5π sobre 3. Qual é o próximo? É o mesmo raio no π sobre 3. Porque esses dois ângulos, ó. Tem o mesmo cosseno. Quanto é o raio no π sobre 3? 2. Então aqui é quanto? 2 também. O próximo. 7π sobre 4. 7π sobre 4 e π sobre 4 tem o mesmo cosseno. Então terá o mesmo raio. O que vai ser quanto? 1 mais de 2. E... 11π sobre 6. 11π sobre 6. Está de 7π sobre 6. 11π sobre 6. Tem o mesmo cosseno do 5π sobre 6. Então haverá o mesmo raio, que é quanto? 1 mais raio de 3. E no 2π, quanto é o raio? Quanto é? É 3. Se fecha. E depois? Se eu... Ou seja, quando eu... Quando o ângulo varia de 0 a 2π, de 0 a 2π, eu dou uma volta na curva. Quando o ângulo varia de 0 a 4π? Dou duas voltas na mesma curva. Está essa curva fechada. Quer dizer, ela é estranha, porque ela tem uma entrada aqui. Essa entrada corresponde ao fato do raio poder ser negativo. Mas é importante você, a partir deste exemplo, que é um caso particular, tirar o caso geral. Dá para tirar o caso geral. O que é o caso geral, Romero? É você considerar essa curva aqui. R, que é a chamada limaçom. Tá? Tá?